É um modelo fordista de conteúdo, vai todo mundo em série. Mercadologicamente interessante isso? Bastante. Quando você consegue algo que tá dando certo, a trend é algo que já chama atenção por naturalidade. Durante, vamos botar aí um velho de 15 dias, é um de poca. Pocou, 15 dias... Ainda mais se o famoso fizer. Ah, esqueça. Aí é pipoco. Você, o que é que acontece? A trend fez, deu certo. Pô, velho, que massa, beleza, a trend bateu. Só que o que é que acontece? Muitas vezes a pessoa pega essa trend aí, faz uma publicação bizarra pro negócio. Não adequa de maneira bacana. Pega uma trend escrota, tem cabarão essa noite, o negócio... Aí faz uma parada nada a ver com o produto dela. O produto dela vende uma coisa... E o da farmácia. Porra, pode dar certo? Pode. Você pode adequar. Mas de maneira que tem gente, pelo amor de Jesus Cristo. Eu acho a trend positiva por um lado, por outro você fica meio que na linha de montagem. É que tem muita curiosidade pra saber quem foi o indivíduo que fez o primeiro. E ser incentivado pela rede social, como é que funciona isso? Com certeza, filho. O TikTok tem ferramentas de você... Criar uma trend? É, você clica no áudio, use este áudio. Aí você vai clicar e vai abrir já a página pra você fazer um vídeo. Faça um remix. Você tem a galera que fez uma publicação pra você fazer igual. Você imitar. É mesmo? Eles favorecem as duas... Com certeza. Eles favorecem você. O comportamento de consumo dentro do TikTok é esse. É de você imitar. Replicar. Claro. E quanto mais você replicar... Teve um cliente meu. A gente não sabia. A gente não tava usando com... A gente tava dando uma atenção muito grande no Instagram. Aí eu peguei e comecei a fotocar o TikTok. Tinha um áudio... Da banda. Que tinha quase dois mil vídeos. Mais de dois mil pessoas tinham utilizado o áudio. A gente não sabia. Virou uma trendzinha. Que a gente nem imaginava. Entendi. Isso é uma propagação da marca. Pra quem trabalha com... Com a visibilidade... É massa. Mas quem é produto... Muito difícil você alavancar suas vendas... Porque você fez uma trend. Você vai ganhar visibilidade. Você vai estar alinhado com... O que o mercado tá consumindo. Entendeu? É legal. Mas você viver refém disso... Como a maioria das pessoas... Tem Instagram. Chega a dar cansaço. Use esta música que tá tocada. Tá nos 30 tópicos essa semana. Como se isso fosse a reação de todos os problemas de conteúdo. Você fala que perfis que recomendam isso? Aquela galera de marketing, né? Que se vende, que é muito boa. Ah, do ebook, do ebook. Exatamente. Essa galera aí foi isso. Usei esse áudio que vai dar certo. Não. É legal você às vezes usar esse áudio... Porque vai alavancar sua visibilidade e tal. Mas não é a resolução dos seus problemas. A trend é boa por esse lado. Por outro lado... Eu particularmente fico cansado. Vi três vídeos iguais, olha pra merda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto